Bem-vindos a mais um vídeo de Gouveia Clássicos. Desta vez trago-vos aqui uma motosserra, um bocado fora do normal daquilo que estamos habituados a ver no nosso canal, mas para vos mostrar que ser mecânico ou ser eletricista de automóveis ou da parte de mecânica auto, dá praticamente para se fazer um bocadinho de tudo. Temos aqui duas motosserras, como podem ver, pequeninas ou que seja conhecido como podadoras. E o que é que acontece? Parece-me a mim que uma destas bobinas está queimada, em princípio é esta, aqui que se queimou. Eu vou-vos tentar mostrar, tenho aqui uma peça de ferramenta da Snap-on, e vocês como sabem que eu com Snap-on, Snap-on para mim é a minha ferramenta preferida. Tenho aqui uma peça de ferramenta que nunca foi feita e inventada para testar bobinas de ignição, mas usando um bocadinho de experiência minha, consegui fazer com que estas bobinas se testem nesta peça de ferramenta. Portanto, temos aqui um testador de induzidos, um Snap-on modelo MT326C220, Ora, aí está, 220 volts, 3.5 amperes, 50 a 100 Hz. Para que é que esta peça de ferramenta serve? Esta peça de ferramenta punha-se o induzido aqui em cima, e depois com a ajuda de uma lâmina metálica, fazia-se então, para ver se a continuidade na bobine estava boa ou não. Se quando houvesse uma parte em que o induzido já não pegasse aqui, havia problemas. Ele vem equipado com um testador, como vocês aqui têm, um testador sonoro e um testador de continuidade. Temos aqui high and low, ou alta ou baixa, e para ligar e desligar. E temos aqui uma luz para acender e apagar. Como estão aqui a ver os interruptores, high and low, on and off. Portanto, eu vou retirar aqui a bobine, e vou-vos mostrar exatamente como é que se faz o teste. Portanto, já tenho aqui as minhas chaves sextavadas. Vamos lá, terminar então aqui uma chave. Isto é muito fácil, basta encaixar aí a chave, e desapartar isto. Inclusive, até me parece que este parafuso está desapartado. Aqui, apertar o próximo. Este sim, este estava bem apertado. Portanto, vamos ver se conseguimos fazer aqui um teste com o nosso testador de induzido, ou como se diz em inglês, growler. Vou tirar aqui os parafusitos, e vamos ver se ela funciona ali no growler. Como o growler cria um campo magnético, tipo um ímã, quando se mexe a bobine para um lado e para o outro, ela produz corrente, e dá para testar se ela está boa. Isto também se testa com multímetro, mas o que acontece, quando se testa com multímetro, muitas vezes, ele mostra o circuito bom, mas ela continua sem dar passagem. Porquê? Porque a parte alta tensão, muitas vezes, fica a dar passagem, e ao dar passagem, não conseguimos... Ela mostra que está tudo bom, mas nada está bom, está tudo mal. Agora, aqui a tiramos, eu vou só lhe dar uma limpeza, e vamos pô-la ali no growler, para ver se ela está na corrente ou não. Vamos buscar um pano, para poder limpar. Ela está um bocado suja de óleo. As motosserras é o que tem. As motosserras, como trabalham com óleo, para lubrificar aqui a corrente, há sempre óleo por todo lado. Portanto, normalmente, a maneira como eu testo isto, eu ponho a bobina aqui, e ao andar ali, assim, geralmente, ela consegue ver se tem corrente ou não. Portanto, vamos ver.